Pesca um gordo grama, mano, fora Gordo grama Gordo grama? Que caralho que é isso? Grama, caralho Que que é gordo grama? É gíria de bandido isso aí, velho? Caralho, mano, gordo grama, que porra que é? Caralho, cara Além de animal, ainda é acéfalo Gordo grama é um deus Porra, que porra é essa? É gordo grama Grama, caralho Gordo grama, ué Gordo grama é foda Quem falou gordo grama? Foi o Black & Cat, cara É lógico, que é isso, cara? Que não é grama Não é grama, cacete É o que, então? É grama, grama Ué Ué, cara, ver grama, viu? Só pode ser dito de bandido, velho Pô, é Cê tá ligado, né? Que traficante só vende, não pode usar Cê tá ligado, né? O cara tá fumando manjericão, na moral O cara quer divulgar o produto, mas o cara não tá sabendo O cara quer orégano, pô, que é isso? O cara tá divulgando o produto, mas ele não sabe o termo certo de divulgar o negócio, velho É grama, grama Porra, bicho, tá fora, hein, guerreiro Tô parecendo a Dilma, velho, pelo amor de Deus É, mano, não se toca vento, porra Ah, cara, sotaqueciaram esse assento É, eu conheço gordo drama, né? Não deu uma porra assim, drama Nego drama, filhão Nego drama, isso aí Nego drama Agora, gordo drama deve ser alguma coisa periferia, tá ligado? É, gordo drama, entre a pizza e a lasanha É que eu tô fazendo live, não esqueci de apertar Beleza, não, tá marcado tudo Tá de boa, a gente vai se falando então a partir das nove horas Que isso, cara Marcando horário pra pescar, mano Que isso, hein? Já que pintou Coisa mais bonita, marcando horário pra pescar, velho Pois é Nada mais másculo do que dois homens marcando horário pra pescar Ainda bem que se eu for pescar, eu vou pescar piranha, né, velho É, vai pescar outras coisas É, sabe aquelas piranha de Chernobyl que vem com vala, tá ligado? Caralho, Deus Não, velho, eu quase encasguei agora essa porra Vem que agora eu quase encasguei aqui Acontece, acontece, acontece Mais par na vida Fala aí, meu irmão, obrigado por ter compartilhado a live Ah, eu tô aqui no oceano pescando uns peixe, ó Aí, eu vou pescar uns peixe aqui Caralho, mano, dá um biscoito aí, velho O cara abriu um presente no Rush Caralho, igualzinho mesmo, barulhinho no Rush Caralho, o cara fez efeito sonoro do Rush, mano Um chips Não, mas agora falando sério, cara Tipo, de coração mesmo Eu queria conhecer o doblador do Rush Que fez aqueles gritos do carinha quando ele cai, tá ligado? Aaaaaaah Aquele gritinho lá, porra, mano Aqui ela foi a melhor efeito sonoro que eu já vi na vida Não grita mais não? Não, tiraram, só mod agora Ah, não Eu quero me engenharia O cara, mano, aquele doblador lá Porra, bicho Aaaaaah Era massa, velho Pois é, imagina o cara morto O cara jogou Ah, GORDO GRAMA Aaaaaah 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 O Jamião já me deu de volta, velho Era da hora aquele Jamião Pô, você só Você perdeu o cara no meio do mato Você achava ele por causa do... Aaaaaah Não, o brother, ele que chegou aí falando aí Ah, não sei o que Gordograma aí Aí, não é GORDOGRAMA É GORDOGRAMA Sotaque se ar, esse é foda, velho Pois é, mano É GORDOGRAMA Não, mas ele tem a porra da língua presa, cara Sotaque se ar, esse é foda, porra Não, ele tá escrevendo GORDOGRAMA Mano, ele só fala GORDOGRAMA, porra E é nego drama, cara O cara sofre bullying na inocência, tá ligado Coitado, mano Nada, eu só fui bullying pra outra coisa Como é que é, mano? Não é GORDOGRAMA É GORDOGRAMA Caralho, mano Ai, velho Eu tô achando com essa Prepara que o inferno tá esperando Vai descer de tobogã já Chega lá embaixo e pergunta pro tiozinho Lula O senhor conhece o Nego Grama? É aqui que vem de Nego Grama A gente tem 70 mil Seu cara tá jogando Caralho, mano O maluco tá aí Agora é sério, agora é sério Agora é sério, agora é sério Como é que é o negócio aí, Black Cat? Pera aí, a última Ele deve tá chorando, mãe Tô tentando falar Nego Grama Ele deve tá tipo Mãe, tô tentando falar Nego Grama Gordo Grama Tô tentando falar Gordo Grama Só sai Gordo Grama, tá ligado? Pô, para de me xingar Caralho, eu vou ficar triste, hein O Gordo Grama Caralho, para aí Fala de novo como é que é, mano Só letra pra nós Pra nós entender A gente vai ver o cafézinho aqui, né, Johnny? Vai gasgar, filha da puta Tá brincando, mano Me dá pro grupo aí, por favor Hein? O que você quer? Grupo Ó, cara, joga essa pílula lá fora Caralho, meu Deus Tanks Very much Essa pílula que você vai pra porra nenhuma, né? Joga-se isso Você vai pra não ficar grávido, mano E como o helicóptero é só em primeira pessoa ou não? É, né? Tá Garrafinha d'água vazia pra largar, né, Daniel? Tô ótimo Pode sair pra porra nenhuma, não Vai achar um fusível agora, mano Hum, difícil, hein? Fusível também é mais pra frente, cara É uma das coisas que a gente pode começar a reciclar Porque ele dá 20 scrap, velho Já deve deixar o corpo dele O que é que tem? Dá pra pegar a gordura É, mano Você corte o seu corpo, dá muita gordura, velho Vou me canibalizar, não Quanto mais Não, mas não se canibalizar Pegar recurso, pô No vanilo Já foi vez do vanilo De eu ficar me matando Pra catar gordura do meu corpinho, velho Inclusive é importante Vamos ver Acabou madeira Fez todos os metal aqui já Beleza Que é isso? Tem um urso aí na praga É, agora Eu achei legal esse sistema aqui Eles colocaram com urso Agora ele vai atrás dos outros animais O urso vai atrás do perco Caramba, urso é um bicho aqui Vou vazar aqui Se você estiver perto da água, Johnny Corre pra dentro da água Eles andam devagar Eles são bugados na água Já estou na água Então, agora espera ele então Espera ele então Quando ele pisa na água Ele anda devagar Ele é bugado na água Ele não corre na água Ele é todo bugado na água Tá, deixa eu ver quantos scrap a gente tem em total Deixa eu ver Você já fez a bancada de pesquisa ou não? Já, né? Boa, garoto Tá Tá tudo pronto, cara Só jogar Tá A bancada ali deu dois Fora que não tem como tirar um, né, velho Infelizmente Só quebrar Não, mas demora pra caralho pra quebrar Nada Tidinho, porra É uma coisa, bater com esse machado aqui Com o outro lá, velho Com qual? Com a picarefinha? Com a lança O gol vai pra direita, né? É melhor a lança Que não gasta o machado, tá ligado? Aham Sabe aquela... Ô, Johnny Não sei se o Danilo te... É por isso que o Silvão usa Não sei se o Danilo te... Não sei se o Danilo te... Mas esse machadinho aí, velho Pode usar Ô, caralho Deixa eu falar, porra Não sei se o Danilo te explicou, Johnny Aquela ferramentinha que você tava farmando lá, lembra? A Jack Hammer Ah, eu sei lá Você pode reabastecer ela Então ela volta do zero Você repara ela na bancada, tá ligado? Não, isso é porra É, o único que a vantagem é que ela vai perdendo vida, né? Sim, sim Mas demora pra caramba, né? Pois você farmou... Eu vou matar... Ô, Johnny, é o seguinte Ô, nós vamos matar esse cientista aqui Mas nós vamos mirar nós dois na cabeça No 3, 2, 1... É, ele vai ter que dar mais um tiro, hein? Na hora que ele parar, tá? 3, 2, 1 e a tira 3, 2, 1... 3, 2, 1, vai Na cabeça, né, Johnny? Deu na cabeça, porra Não deu, não Ele não mata a cabeça, mas não, velho Bata, sim O Johnny acertou no... Pronto, morreu Dois na cabeça e nem morre Na cabeça Opa, achei um drop, hein? Peguei um drop, hein? Ele drop tá alto pra caralho, então, velho Não acaba, hein? É, cara, velho É, cara, velho Ó, peguei um airdrop, hein, velho Boa Bora Pera aí O que é o bagulho lá do aerodroma? Vamo pra base, depois a gente levar ela pra aerodroma Vamo guardar esse airdrop aqui O que é o bagulho lá do aerodroma? Pera aí